Oi, oi gente, pra quem não me conhece, me chamo Bianca Cristina, atualmente moro nos Estados Unidos com a minha família. Vocês viram aí, eu acordo 5h40 da manhã todos os dias, gente, mas é todos os dias mesmo. Já iniciei o dia fazendo meu skincare, que eu faço toda manhã, logo depois já fui escovar os meus dentes. Sim, gente, eu sei que eu deveria ter feito escovar os dentes primeiro e depois ter feito skincare, mas tudo bem, dessa vez vai passar, né? Porque eu tava super cansada, minha alma tava fora do corpo ainda. Logo depois já fui passar o meu cafezinho preto, porque eu não funciono de manhã sem o meu café, gente, eu tenho que tomar um cafezinho de manhã. Deixei o café passando, fui preparar a lancheira dos meus filhos, são 3 crianças, as lancheiras deles são iguais, eu preparo tudo igualzinho pra cada um. Já fui preparar o leitinho deles, né, que eles gostam de tomar só o leite com o todinho pela manhã, já era 6h, eu já fui acordar eles. E sim, gente, o meu filho mais novo e a minha filha dormem juntos, cada um tem uma cama, mas todo dia amanhece juntos. Eu já preparei aí, coloquei um todinho, já fui mandar eles vestir roupa, né, e lavei uns copos ali, né, pra agilizar o meu dia, e já fui preparar o meu cafezinho, porque eu tinha que tomar o café antes de levar eles no ponto de ônibus. Minha filha já tava pronta, já deu leitinho pra ela, meu filho tava mostrando ali pra mim algumas coisinhas da escola, e eu tinha esquecido de colocar água para as crianças, gente, fui lá colocar água para as crianças, né, porque tem que levar a garrafinha, cada um tem que levar a garrafinha de água aqui pra escola. Então, como eu ainda tinha 20 minutos, fui tomar um banho, já coloquei o uniformezinho ali da House Clean, que todo mundo sabe que é uma camisa e leg, já era 6h38, a gente já foi descendo, né, porque o ônibus passa a 6h45. E eu já tinha gravado esse áudio, estou regravando, porque muita gente perguntou cadê o meu filho mais velho, gente, e ele fica dormindo, porque ele só entra na escola 9h30 da manhã. Tiramos só um pouco e o ônibus já chegou. Eles foram pra escola, eu voltei, fui preparar o meu cooler, coloquei água, energético, banana e também uma batatinha ali pra fazer um lanchinho, né, no meio do caminho. Preparei o leite, que eu gosto de levar sempre, isso já era 7h12, eu já desci, chamei minha helper, que mora no mesmo prédio que eu, e a gente seguiu viagem, né, porque essa casa era bem longe. E eu segui mostrando esse nascido sol maravilhoso, gente, essa ponte que eu passo todos os dias. Às 8h em ponto, a gente chegou na casa da primeira cliente, chegamos mesmo no horário que a gente tem que chegar, que é 8h da manhã. E sim, gente, a gente leva essas coisas tudo pra casa da cliente. E essa casa é um grande sacrifício pra gente, que é uma casa muito peluda, a gente faz ela a cada 15 dias, mas toda vez que a gente vai, ela tá assim, cheia de pelo. E olha só os donos do pelo aí, gente, são uma gracinha esses cachorros, mas eu não limpo essa porta do lado de fora, porque eu morro de medo desse cachorro grande. Não saio do lado de fora de jeito nenhum. Terminamos a casa, já era 9h38, partimos para a segunda casa. No meio do caminho, fiz um lanchinho aí, né, comi uma banana. Na parada do outro sinal, tomei uma aguinha e a gente seguiu a viagem. O que aconteceu? Em vez de eu ir para a segunda casa, eu fui para a terceira casa e errei o endereço. Mas foi bom que a gente encontrou uns móveis ali no lixo da cliente e a gente pegou. Enfim, chegamos na segunda casa verdadeira. A cliente tinha trocado o código da garagem, não tinha nos avisado. A gente ficou esperando ela mandar. E sim, gente, deu uma crise de ansiedade dentro do banheiro da cliente. Do nada, me tranquei lá dentro, fiquei uns minutinhos, mas logo passou. E continuei trabalhando, porque aqui a gente não tem tempo pra isso. Saímos da casa, porque não posso estacionar na frente da casa dela, o carro estava na rua do lado. E a gente seguiu para o carro, para ir para a terceira casa. Paramos no posto para comprar um almocinho pra gente, né? Esse posto não é o que eu paro todos os dias, porque não tinha nenhum do que eu gosto perto e eu parei aí mesmo. Não tinha nada de bom pra mim comer. Tem umas empanadas aí, gente, é parecido com um pastel, mas não é, não é tão gostoso. Resolvi ficar só no cachorro-cante mesmo. Só pão e salsicha. Coloquei uma mostarda e um ketchup pra enganar, né? Pra ficar mais gostosinho e foi isso que eu comprei. Comprei também uma coca, né, que é só o cloro. Porque quem toma essas coca de posto sabe que é só o cloro e também o rolinho. E chegamos na casa certa, verdadeira. Voltamos pra ela, 1h17 da tarde. Essa casa é super boazinha de fazer, super limpinha. Quem mora aí é uma senhorinha e a gente faz super rápido. Limpa, 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 limpa. E a gente já saiu dela e chegou na outra casa, na quarta e última casa do dia, 3h21 da tarde. Gente, essa casa é muito grande. Não consegui filmar limpando toda ela. Só consegui filmar entrando e saindo, que já era 5h da tarde terminamos ela. Tô mostrando a casa da cliente, que é super grande. E também resolvi mostrar essa casa da vizinha, gente, que é linda. Olha que casa linda. Indo pra casa já fiz outro lanchinho aí. Tomei um energético pra dar uma energia mais, comer uma carninha seca pra aguentar chegar em casa, né, gente? A gente indo pra casa era o final da tarde, mas já tava escuro já. Chegamos em casa 5h55 da tarde, mas já estava super escuro. Entrei, organizei meu carro e entrei. Quando eu cheguei, o Valby já tava fazendo janta, né? Ainda bem. Peguei jantinha pronta. Ele fez arroz e estrogonofe. E eu só coloquei uma batatinha na airfryer. E logo já fui tomar um banho, né, gente? Porque eu precisava descansar. Sim, essa cara aí que eu chego em casa todos os dias, gente. Morta de cansada. Fui jantar uma jantinha bem deliciosa. Depois disso, a gente foi assistir um filme. Meus filhos faziam tarefa da escola. Eu não consegui filmar porque o meu celular descarregou. E a gente... E aí